Fala aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Isso aí, vamos que vamos Bom, fiquei sabendo uma notícia tipo ruim pra caramba Que o nosso brother Pikachu Motovlogger aí se acidentou Acho que ele tava no corredor e acabou sendo fechado Acho que acabou quebrando o pé, vai tá esperando pra fazer a cirurgia aí, vai chorar por uns pinos internos E é embaçado né Esse bagulho é... é osso O acidente é complicado Ah, não Então a galera tem que ficar ligeira aí Atenta Que isso também sirva de aprendizado aí pra Pra molecada nova aí Quem tá no dia a dia aí é É punk, não é tão simples assim não E aí E aí E aí Por aqui Acordar uma adiantada nos trampos também Pra amanhã é sexta-feira Oh, muito louco né mano É muito louco E aí 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 Só acho E aí E aí Vocês não estão mexendo no celular mano É brincadeira E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo e é nóis.